Muita alegria, Deus do Jesus Eucarístico, para o momento do nosso dia, para dizer oi para Jesus, rezar, adorá-lo, em Espírito e em Verdade. Você faz quantos dias que não vai ao Santíssimo, quantos meses que você não vai ao Santíssimo, Deus está te esperando. Graças e louvores venha a todo momento, ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Senhor Jesus, eu consagro nesse dia, nesse momento, a minha vida, meu trabalho, meus estudos, eu consagro a minha vida de oração, a minha família, eu consagro ao Senhor, todas as pessoas que estão unidas em oração agora comigo. Graças e louvores venha a todo momento, ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Hoje uma amiga nossa, a Vini, mandou uma mensagem, falando sobre Jesus, sobre o trabalho dela, e pediu para me gravar uma mensagem também. Eu estou aqui, diante de Jesus, rezando por você, por sua família, colocando em oração todos aqueles que estão evangelizando através da rádio, TV e internet. Deus seja louvado e inimigo acorrentado.